Primeiro passo é você acessar o navegador de sua preferência, no caso do Google Chrome Você vai acessar o Google Chrome, vai clicar aqui no menu 3 pontinhos e depois vai em nova guia anônima Ou no caso aqui do Mozilla Firefox, você vai acessar o Mozilla Firefox E vai aqui, vai clicar no símbolo aqui da guia e vai clicar aqui no símbolo da máscara Aqui não aparece para mim a máscara, infelizmente não aparece qual é a máscara Mas você pode selecionar aqui no caso a máscara para poder acessar como guia anônima Para que isso? Porque geralmente se você for acessar de outro telefone para rastrear o seu Você já vai estar com uma conta logada Então você vai digitar assim, localizar Android, ou celular, ou meu dispositivo, tanto faz Vai direcionar para o mesmo caminho que essa consulta aqui, encontrar seu smartphone O site é myaccount.google.com Fez isso, você vai ser direcionado a realizar o login Vai digitar aqui o seu e-mail, isso pode ser feito em um computador preferencialmente É melhor você fazer no computador Digitou o seu e-mail, você vai clicar aqui em avançar E logo em seguida você vai digitar a sua senha Digitou a senha, você vai clicar em avançar também E aí, aqui nessa próxima tela você vai ter acesso aqui às contas que estão logadas no seu dispositivo Isso aqui só está aparecendo para mim porque eu tenho verificação em duas etapas Mas bastante provável que para você não apareça isso aqui Então está aqui, verificação de duas etapas ativada Então localizou aqui para mim, na verdade eu acessei aqui os dispositivos Eu tenho várias opções, está vendo? E o que eu estou usando aqui agora é o que eu quero localizar É o Motorola aqui, né? Então cliquei aqui, escolhi o dispositivo que eu quero localizar Eu vou ser direcionado aqui para a localização do dispositivo Ele vai carregar para a gente aqui No dispositivo vai aparecer aqui que o dispositivo foi localizado Isso vai aparecer na tela do dispositivo Então a pessoa lá que está com seu telefone Ela vai ficar, no mínimo, ela vai se sentir coagida, né? Porque vai aparecer essa mensagem de dispositivo localizado Aqui vai falar rede wireless Onde o dispositivo está conectado Vai falar qual é o percentual de bateria Qual foi a última vez que o dispositivo foi visto, tá? Você se identificar que esse dispositivo está no mesmo ambiente, no mesmo prédio Está próximo Você pode selecionar aqui para reproduzir um som Que a pessoa não vai conseguir desligar esse som, tá? E você tem a opção, se você achar que esse telefone está desbloqueado Você pode mandar proteger esse dispositivo se você quiser, tá? Você clica aqui E aí você pode mandar uma mensagem de recuperação Por exemplo, devolva o telefone E aí você coloca aqui, por exemplo Devolva o telefone, pago recompensa Você coloca o telefone E ele vai dar a opção de ligar para esse telefone lá na tela É muito legal, tá? E aí no caso, é uma opção, né? O que a gente está olhando aqui é tentar rastrear esse smartphone Se você tocar aqui Você vai ter acesso ao endereço Eu não vou tocar porque é questão de privacidade E você tem a opção também Caso você localize o telefone Não queira ir atrás do telefone mesmo Se você quiser, você pode limpar os seus dados Se você clicar aqui, ó Limpar dispositivo, né? Ele vai pedir para digitar a sua senha na sua conta E você clicando aqui Ele vai formatar o dispositivo remotamente Que é uma possibilidade É bem interessante isso aqui Se você realmente não quiser ir atrás Mas quiser garantir a segurança do seu dispositivo, tá? E aí no caso aqui Em proteger o dispositivo Ele também, além de mandar essa mensagem Ele vai deslogar da conta Se ele desloga da conta Ele não tem como acessar o e-mail Para recuperar a senha, por exemplo Que às vezes o cara vai usar o seu e-mail aí Do Google, né? Para recuperar a senha bancária Vai pegar a sua senha do seu banco Vai conseguir acessar os aplicativos de banco iFood, né? Loja que você estiver logado lá, né? Qualquer dispositivo que estiver logado Inclusive, se o seu WhatsApp estiver logado E tiver verificação de duas etapas E a recuperação da senha Da verificação do PIN, né? For através do e-mail Tem como pegar se tiver acesso ao e-mail Então isso aqui é muito importante, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Tiago Te vejo no próximo vídeo